Oi, oi! Eu sou a Rafaela Ferreira e partindo do princípio de que tudo que é bom merece ser compartilhado, eu vim contar pra você a minha experiência depois do curso da Isis Castro, o Fotografia como Negócio. Um tempo atrás eu estava ouvindo um podcast em que a Isis participava e eu amei as dicas que ela passou e eu procurei ela nas redes sociais e aí eu fiquei sabendo do curso. E no começo eu me baseava muito num senso comum, sabe? Eu ouvia uns podcasts, eu ouvia vídeos e eu até evoluía, mas o meu mindset ainda era limitado com relação à minha profissão, né? Ter a fotografia como profissão. E com o curso da Isis eu aprendi a levar a fotografia como profissão e que eu precisava investir tempo no desenvolvimento do meu negócio. E assim, eu vi que a minha foto não precisava ser parecida com a de ninguém e isso ia ser o meu diferencial. E o curso foi, assim, um ponto realmente decisivo, mais decisivo na minha carreira e eu não consigo nem escrever, sabe? Porque tudo mudou, sim, tudo mudou mesmo. É a minha maneira de pensar, minha maneira de criar, de dirigir uma sessão e agora eu sei fazer dessa sessão uma experiência pro meu cliente. Que ele vai lembrar com as fotos, mas ele também vai lembrar das sensações, ele vai lembrar ali daquele momento que eu proporcionei, sabe? E eu aprendi a me valorizar, valorizar o meu trabalho, realmente colocar valor, agregar valor. E essas mudanças de mente, elas começaram no começo do curso e agora que no final eu vi que isso refletiu tanto no meu trabalho, tanto na minha carreira, que quando eu tava pensando em gravar o vídeo pra contar pra vocês como que foi a minha experiência, são inúmeras coisas que eu não consigo descrever. Foi tudo, foi o curso inteiro desde o começo e houve uma mudança muito grande. Tudo mudou, sabe? Mudou o meu home office, o meu atendimento, o meu auxílio com o cliente, as minhas embalagens, o mimo, tudo que eu faço pros meus clientes mudou, tudo. E assim, eu posso até falar pra você com toda certeza que o curso da Isis mudou a minha vida, mudou a minha carreira e que hoje a fotografia é a minha principal atividade. E eu falo com toda certeza que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. E assim, as minhas conquistas, elas são tantas que eu não consigo nem numerar aqui pra você, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas hoje eu tenho uma câmera melhor, eu tenho um equipamento melhor, eu consegui o meu site, as minhas embalagens, elas são totalmente personalizadas do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei, pra entregar pro meu cliente uma coisa de qualidade, os mimos, tudo, sabe? E uma coisa muito importante que eu aprendi também com o curso, a definir o meu nicho de trabalho. Antes essa era uma dúvida muito grande pra mim e hoje eu já sei exatamente o que eu quero fazer na minha carreira dentro da fotografia. Mas importante, eu vejo que os meus clientes estão satisfeitos ao me escolher pra poder fazer parte da história deles, pra poder registrar a história deles. E aí eles me indicam pra outras pessoas e, enfim, isso pra mim não tem preço e isso é a parte mais gratificante. E você sente que a Isis, ela compartilha mesmo tudo com você, sabe? Ela não retém o conhecimento que ela tem, ela gosta de dividir aquilo que ela aprende e você vê que ela fica feliz. E isso faz toda a diferença. E eu quero agradecer diretamente a você, Isis, pelo seu tempo, pela disponibilidade em dividir o seu conhecimento com a gente e nos incentivar a seguir o nosso sonho e a seguir a nossa carreira dentro da fotografia. Muito obrigada, Isis, de coração. Bom, é isso. Eu vou deixar todas as informações da Isis aqui no box de informações. E eu posso recomendar pra você de olhos fechados, que é um grande investimento que você vai fazer na sua vida e na sua carreira. Eu vou deixar também aqui as minhas informações, minhas redes sociais, caso você queira conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais.